Bom, e ontem, Guilherme Fiúza, nosso querido Guilherme Fiúza, lançou o curso documental Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real, em um evento aqui na cidade de São Paulo. A repórter Joyce Maffesoli tem os detalhes. Brasileiros e brasileiras, iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. O que faz um país dar certo? Existe uma fórmula? Não. Existem ao menos referências confiáveis que possam ser seguidas? Talvez. Mas essas referências não são ideologias, nem partidos, nem pessoas e nem instituições. Guilherme Fiúza mergulhou na origem do Real em 1994, para extrair o Brasil que dá certo. O país vinha de uma sucessão de planos fracassados e várias moedas. O Cruzeiro Real, Cruzeiro, Cruzado Novo e Cruzado. Há inflação nas alturas. Eu lembro que entrava no supermercado, já morava aqui no Brasil, e você via várias pessoas em diferentes gôndolas com a maquininha, que fazia tchic, tchic, tchic. Não me deixem só, 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 só. Com o impeachment e renúncia de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco assumiu o governo em 1992. Dois anos depois, veio o Plano Real. O Fernando Henrique precisava se safar politicamente, porque ali estava numa cadeira elétrica. Quarto ministro da Fazenda do Itamar, inflação galopante. Ali a questão era realmente terrível. Era cair em desgraça, era ser execrado para o resto da vida. Foi o décimo terceiro plano econômico desde 1979. O brasileiro descobriu que a sua moeda era cotada, né? No mundo constava daquela cotação diária que a gente consulta quando viaja para saber quanto vale o dólar, o euro e tal. Antes não. Quem viveu os anos de 1980, 90, ainda tem na memória as dificuldades econômicas do período com a superinflação que persistiu até o Plano Real. Mesmo assim, vai descobrir curiosidades dos bastidores da criação da moeda. Já as novas gerações vão aprender sobre um momento importante do país, contado de uma forma diferente dos livros. Um túnel do tempo, né? Um negócio assim. A série é toda costurada com o Brasil de sempre. De ontem, hoje e sempre. Como é que faz para o Brasil dar certo? Como é que faz para um país dar certo? Para a nova geração que já nasceu numa época sem inflação, é uma aula que precisa ser vivida, né? Para a gente sempre ficar atento para não voltar em tudo que a gente viveu naquela época. Mais de 400 pessoas se inscreveram para o lançamento de O Brasil Que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. 30 anos depois, é um plano que deu certo, é uma esperança para o Brasil, né? Com certeza, e o que a gente está precisando mesmo é esperança e que tudo dê muito certo para o nosso país. Marilene, continua divulgando o Oeste, então, para as amigas aí. Continuo com certeza e eu aprendi política, não gostava com eles. Quando eu comecei a acompanhar, comecei a gostar de política, hoje tento me infiltrar o máximo que eu posso. E o Brasil acho que pode acabar com a mentira, né? Coisa que existe, é anterior, Adão e Eva, a primeira explosão, não? Não, buraco negro, tudo já existia, já se mentia no buraco negro, mas no Brasil querem normalizar. Então, a nossa sobrevivência depende de vocês. Augusto, ontem fizemos aí uma cobertura mais que especial do lançamento do curso do FIUSA. Meus parabéns, Alain, foi ótimo. Ele esteve aqui conosco no estúdio, aqui em Oeste Sem Filtro, depois seguiu para o evento presencial, a gente fez uma cobertura aí extensa. O evento foi um sucesso, casa lotada. E olha, assim, relato pessoal, foi muito bom receber o afeto, o carinho da audiência, das pessoas que estavam lá conosco, a gente tirou foto, abraçou, uma gratidão. Olha, assim, fiquei muito, muito grata de receber esse carinho da audiência que estava lá conosco, prestigiando o FIUSA, você, o Segred, a Revista Oeste, né? Porque realmente demos um passo, além que é lançar o braço de cursos aqui da Revista Oeste, né? Mais um produto, mais um passo nessa jornada. Perfeito, a procura tem sido grande já, é um sucesso. As vendas aí do curso estão andando muito bem e também as assinaturas. Precisamos sempre de assinaturas e deixamos isso claro, é o que garante a nossa liberdade. E ontem foi um evento comovente, né? Por essas demonstrações aí de solidariedade e de confiança no trabalho que a gente vem fazendo aqui. A Cris também esteve conosco ontem aqui no programa, depois ficou conosco mais um pouquinho, né, Cris? Comentando, lembrando aí do plano real, da implantação do plano, mostrando os olerites, conversando conosco, depois acompanhou o bate-papo com o FIUSA, Augusto e Segred. Uma milionária, Cris. É, exatamente. Milionária, descobri... Lembrei que eu já tive salário de quase 7 milhões de reais, né? Só que não comprava nada, né, Augusto? Era uma tristeza. Ele dobrava mês a mês o salário, mas cada vez a gente comprava menos com o salário. Era uma tristeza. Realmente memorável. Ontem a participação do FIUSA, já aqui no Oeste Sem Filtro, foi uma alegria, foi muito gostoso ver o chat ali, enlouquecido com a presença do FIUSA. As pessoas com saudades até da voz dele, mas principalmente da eloquência, né? Realmente o FIUSA faz muita falta aqui no dia a dia, no debate público, esperamos que ele volte, mas que bom que estava produzindo, né, como sempre, essa brilhante retrospectiva aí do Brasil que dá certo e que agora nos brinda com esse curso. Podemos todos agora relembrar quem viveu aquela época ou conhecer quem é mais jovem, né? Paulo, você lembra aí da implantação do Plano Real? Como é que foi isso? Lembro, lembro muito bem. Eu tinha 13 anos ainda, era um garoto, mas eu sempre fui um moleque muito chato, então eu acompanhava política, economia desde muito cedo e fiquei torcendo muito para aquilo dar certo. Era uma realidade horrorosa. Lembro que na cantina da minha escola o preço da coxinha dobrava a cada duas semanas. Isso já era certo, praticamente automático, né? Ia com a mãe no mercado, estavam lá os meninos correndo, remarcando o preço, remarcando o preço o tempo inteiro, porque a gente usava aquela moeda, o dinheiro que vinha com carimbinho já, porque não valia nem a pena mais imprimir dinheiro, tampouco valia. Então colocava um carimbo para cortar zero, para reajustar o valor naquele papel moeda. Foi um horror, um horror. E é preciso esse tipo de material para que esse pessoal que não acompanhou e não sabe o que era tenha noção do quão ruim é aquilo, para a gente não voltar nunca mais àquilo, porque se depender do pessoal do PT e tal, a gente volta. Eles votaram contra, ajuizaram tudo contra o Plano Real, tentaram inviabilizar de qualquer maneira e hoje flertam com aquelas ideias que deram errado, que levaram o Brasil àquela situação. Então essa nova geração precisa entender isso. Quem viu precisa relembrar, não pode esquecer. Aquilo era o terror da vida dos brasileiros. Corroía completamente o poder de compra, sobretudo dos mais pobres, porque quem tem muito dinheiro tem gordura para queimar. O dinheiro perde valor, o cara ainda tem muito dinheiro. Quem tinha o dinheirinho contadinho não conseguia. Quem ia para a escola com o dinheirinho contadinho para comprar a coxinha, chegava lá, tinha dobrado o preço, tinha subido 25% na semana. Não dava, ele não tinha para sobrar. E era essa a realidade. E eu vi isso muito bem e, por isso, louvo muito o trabalho daquelas pessoas que trouxeram essa nova realidade para o Brasil, porque o maior programa social da história do Brasil foi o Plano Real. Foi quem possibilitou o pobre ter crédito, acesso ao crédito, poder ter as coisas, objetos de consumo que era desejo, não tinha. As pessoas lá no interior, Paula, faziam consórcio de três em um, que era aquele som rádio, toca-fita e disco, porque alguém ia buscar no Paraguai, porque aqui ele nem conseguia. Não tinha crédito, tinha nada. Essa era a realidade dura. Então parabéns ao Fiuza e à Revista Oeste por proporcionar isso ao brasileiro. Eu vou assistir e acho que vou me divertir. Quando a gente lembra de coisas, até quando era ruim, elas ficam engraçadinhas. Eu vou fazer isso. Sem dúvida, para você que está nos acompanhando, para adquirir o curso documental do Guilherme Fiuza, o Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real, é só acessar o estcursos.com ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela toda semana. Tem um novo episódio para você. Está realmente imperdível. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa série documental, assista ao programa de ontem, o Oeste Sem Filtro. A gente fez uma cobertura especial. Entrevistamos o Guilherme Fiuza aqui no estúdio. E depois, claro, o bate-papo com o Segred Augusto Nunes e também com o Fiuza aqui em São Paulo. Eles fizeram aí um bate-papo, comentaram um pouco sobre a série documental, o Plano Real, compararam o Brasil e a Argentina. tiveram momentos muito divertidos, né, Augusto? Vale a pena você conferir aí o programa de ontem. Está no mesmo link, com quatro horas de transmissão ao vivo que nós fizemos aqui em Oeste Sem Filtro.